O que é que é tão engraçado, Matheus? Eu sei que foi melhor não falar. Eita, Matheus! Matheus não se entende com futebol. Vai lá, Matheus. Eita, pela distância, menino. Vai rasgar a rede. Olha aí. É, mais um, Matheus. Vai mais um, Matheus. Tá quente. Não, que conversa é essa? Todo mundo aí tá descalço, sem reclamar nada, que ainda tá cedo. Ah, não tem problema não. Vai lá. Vai lá. Tá reclamando da pintura do gramado sintético. Papai aqui, chutando. Vai, vovô, vai! Se aramou! Se aramou! Ah, tô com queimbra! Tu é Fortaleza, eu sou nada! Ei, pai! Tu é Fortaleza?